O meu nome é William, William Menelli, aqui é uma empresa familiar. Aqui são 260 hectares de coco, mas se você considerar só o cacau, devido ao espaçamento do coco, dá em torno de 110 hectares de cacau. E a produtividade nossa que gira é em torno de 5 mil sacas por ano. A gente fez todo esse projeto de aquisição junto à Paline e estamos super satisfeitos, está nos atendendo na integridade aqui a produção. A gente tem aqui o sistema de secagem e de pós-secagem, que é a parte de separação das amêndoas. O sistema de colheita e quebra do cacau era basicamente rudimentar. Então existia muito problema de cunho trabalhista, que o trabalhador tinha que quebrar a cabaça do cacau para retirar a amêndoa. Então daí surgiu a ideia de desenvolver uma máquina para poder fazer essa função da quebra do cacau, que é o mais árduo que tem no processo de trabalho na lavoura de cacau. Então aí a Paline apareceu, desenvolveu esse equipamento e resolveu os nossos problemas. A gente conseguiu aumentar a área, conseguiu aumentar o plantio e aí o céu é o limite. Eu acho que com uma máquina você consegue ter um plantio de porte maior. Hoje a gente não teria condições de estar com essa área produtiva se não tivéssemos o equipamento de quebra. A gente tem conseguido atingir índices ótimos de qualidade no produto final. Os clientes que nos compram estão super satisfeitos. Então a gente está super feliz com esse caminho que a gente trilhou. Equipamento nota 10. A gente está aqui com esses equipamentos já são, se não me engano, são 8 anos. Então aqui a gente nunca teve que trabalhar nada. Eles são em inox, equipamentos de inox. E a gente está super satisfeito, recomendo totalmente. E aí